O que é a equipe do Fernandes? Nós sabemos que a cada jogo, todas as equipes que me jogam contra a gente, querem ganhar contra nós e cada jogo vai ser mais difícil ainda, então temos que trabalhar bem e saber que o próximo jogo vai ser sempre mais complicado de todos. É uma situação importante, nós sabemos que amanhã o nosso maço vai ser mais fácil, porque a equipe do nosso campeão vai ser mais difícil. Nós somos mais de mais de mais, mais de mais, mais de mais, mais de mais, mais de mais. da zorra. Por isso que nós trabalhamos em seguida. Agradeço. Agradeço. Boa sorte para o jogo de Ammanha. Você jogou, você começou a jogar na equipa, mas às vezes você jogou com jogadores diferentes, zagueiros diferentes. Às vezes jogou com Dico, às vezes jogou com Aziz. O que você queria dizer sobre seus companheiros e a harmonia entre vocês? Bom, meus companheiros são companheiros muito qualificados. São jogadores muito bons, tanto o Cedra quanto o Dico. Acho que são jogadores que têm muitas qualidades. Acho que quem ganha com isso é o Fenerbahçe. É um prazer jogar do lado desses jogadores. E acredito que podemos crescer ainda mais juntos. Não tenho preferência nenhuma. Acho que um ajudando o outro é isso que importa para conseguir os objetivos que são a maior quantidade de vitórias possíveis. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli, iyi futbolcular. Belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman Cicu, zaman zaman Aziz'le oynadım. İkisi de çok kaliteli, çok iyi futbolcular. Aramızdaki bu uyumdan en çok da Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Ki bence hala gelişecek, daha çok yolumuz var. Üzerine koya koya devam etmek istiyoruz hep birlikte. Bizim amacımız takımımıza yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar maça hep birlikte kazanmak. O pessoal tinha dúvidas se você poderia jogar como zagueira esquerda, mas você jogou e jogou bem. Mas antes você já tinha jogado no Seska, Udinese, no Fenerbahçe também em total. Tem muitos jogos como zagueira esquerda. O que você quer dizer sobre isso sobre jogando na esquerda? Na verdade na Udinese no Seska nunca joguei pela esquerda não. Na verdade no Brasil já estou pela esquerda. Na Udinese sempre já estou pela direita. Foram 5 anos consecutivos estando pela direita. No Seska também. Mas não vejo problema. Eu acho que eu me coloco à disposição do grupo e do treinador também. Eu acho que onde o treinador precisar que eu jogue eu estar à disposição. Eu não tenho preferência de onde jogar. claro que se você me perguntar onde é melhor para mim eu me sinto mais confortável na direita. Mas o treinador que comanda eu acho que ele precisa de mim à esquerda eu vou estar à disposição para ajudar o grupo. porque eu não posso pensar eu vou estar à direita. 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 O que você diz? Estas perguntas podem mudar de pessoas. Nós nos observamos a base de maços. Fiziksel performance, técnico performance, técnico performance. Nós nos observamos todos os pontos. Nós nos tornamos. Nós nos preparamos a base de maços. Tad, eu sou da base de maços. Mas não sei. Minha maços de maços. Todo o nosso especialista. Tad, eu sou da base de maços. Talvez. Obrigado. Sağol de.